Olá, eu sou a Letícia do canal Herdeiras de Eva e hoje eu trouxe para vocês um vídeo super útil que vai te ajudar no crescimento das suas redes sociais, no crescimento do seu Instagram. Se caso você está querendo agora trabalhar profissionalmente ou trazer mais visualizações, quer usar o Instagram como uma ferramenta, o que eu vou te ensinar aqui hoje vai te ajudar demais. Programar as postagens é uma ferramenta maravilhosa que a Meta liberou para a gente. E assim, muitas pessoas não sabem e esse vídeo hoje é atualizado. E além disso, tem também aqui no link da Bill um vídeo ensinando você a criar uma página porque você precisa ter uma página no Facebook para poder fazer administração desse conteúdo. Ou seja, se você não tiver, tem um vídeo aqui ensinando como criar uma página. Você tem que assistir ele primeiro, fazer a página para depois fazer o planejamento, certo? O link desse vídeo está na descrição e também tem um link na descrição ensinando a como usar o Meta para o celular porque o que eu vou ensinar aqui agora é pelo computador. Então se você quer usar o Meta pelo celular, fazer as programações pelo celular, tem jeito também, o link está na Bill. Bom, antes de começar eu gostaria só de pedir um like, um likezinho maroto, se você puder, vai me ajudar muito. E também, se você quiser deixar um comentário falando o que você achou no final, eu agradeço, vai ajudar muito. Então bora lá, bora começar então o vídeo de hoje. O primeiro passo para poder fazer a programação dos horários aqui no computador é entrar no seu Facebook. Tudo vai ser feito pelo Facebook, beleza? Entrei aqui, já estou no meu perfil, na minha página inicial. Aí aqui no lado, na lateral esquerda, tem o menu. Já tem nos meus atalhos as minhas páginas, mas se o seu não tiver nos atalhos, é só vir aqui em ver mais e procurar a opção páginas. Vem aqui nas suas páginas. Para você conseguir fazer essa administração, você tem que ter uma página, ok? Uma página, não só o perfil, você tem que ter uma página de conteúdos no Facebook. Se você não tiver, você vai ter que criar. Mas tudo bem, não se preocupe, tem um link aqui na descrição ensinando como criar uma página. É bem tranquilo. Se você não tiver a página, vai lá nesse link, assiste primeiro como criar uma página, cria a página e depois você vem para esse vídeo aqui para aprender como fazer a programação da publicação, certo? Beleza, página criada. Aqui vai aparecer todas as páginas que você administra, que são algumas que eu administro. E eu vou trabalhar nessa daqui. Eu vou trabalhar nessa Letícia Marçal. Para eu poder usar todas as ferramentas que a página me disponibiliza, eu tenho que vir aqui em alternar. Alternando, eu vou abrir a minha página. Eu estou explicando bem detalhado, porque nem todo mundo tem facilidade com tecnologia e computador e páginas, então eu tenho que explicar bem detalhado. Beleza, entrei. Agora sim eu estou na página e posso usar todas as ferramentas dela. Primeira coisa, como a página é nova, eu tenho que vincular o Instagram a ela. Então eu venho aqui em configurações, desço, desço, desço. Aí aqui em permissões, primeira opção, contas vinculadas. Clico, conectar o Instagram. Eu vou ter que conectar o meu Instagram aqui. Para conectar o Instagram é fácil, é só vir aqui em conectar. Aí vai abrir a página do Instagram, né, que pede. Aí vai pedir o nome do usuário e a senha. Você coloca o usuário e a senha. Aperta o concluir. Ok. Prontinho, é isso. Tranquilo, é muito rápido. Conectou. Está conectado já a página do Instagram. Qualquer coisa, se você precisar trocar de página de Instagram, é só vir aqui em desconectar e conectar a outra do mesmo jeito que eu ensinei. Beleza? Ótimo. Conectou a página do Instagram. Agora é só vir aqui em página inicial, nessa casinha superior aqui. Clica lá. Vem aqui agora de novo, no canto esquerdo, Meta Business Suite. Meta Business Suite. Aqui você vai conseguir fazer os planejamentos de horário, deixar as publicações no automático. Vem aqui no canto esquerdo de novo. E aqui na opção Planner. Eu não sei se o meu está em inglês, eu acho que não, né? Eu acho que é essa palavra que é usada mesmo, mas qualquer coisa, se o seu tiver uma palavra diferente, é aqui debaixo de conteúdo, Planner, que tem um desenho de um calendário. Clica aqui. Aí aqui já abre um calendáriozinho com o mês, o dia, semana, os dias aqui destacados, domingo, segunda, terça, etc. Bem bonitinho, bem organizado. O meu já tem algumas coisas. Para você criar a primeira programação de publicação, é só vir aqui em criar publicação no canto superior direito, de azul. Criar publicação. Nessa setinha do lado, você consegue escolher qual tipo de publicação que você quer criar. Se é uma postagem de foto de feed, ou se é um Stories, se é um Reels. Eu vou começar pela publicação normal, que é foto no feed. Cliquei aqui. Aqui, você vai escolher. Você vai publicar onde? Você pode escolher só no Instagram ou só no Facebook. Ou então nos dois, eu vou deixar os dois, mas se você não quiser, é só desmarcar. A mídia, você escolhe o que você quer, carregar do desktop. Tá aqui, eu fui aqui na pasta, já achei o que eu preciso. Ok, tá aqui, carregou a imagem, esse aqui que eu quero postar. Aqui do lado é uma prévia de como vai aparecer. Se eu quiser ver a prévia do Instagram, é só eu clicar aqui, ver a prévia do Instagram, como que vai aparecer no Instagram. Se eu quiser ver como fica no celular, é só clicar aqui. Beleza? Aí aqui embaixo eu coloco o texto. Eu vou colocar teste, porque eu não estou querendo fazer nada agora. Só um teste. Aqui tem as hashtags, você inclui quantas hashtags você quiser, pesquisa, coloca aqui, adicionar, coloca quantas você quiser. Se quiser colocar emoji, tá aqui o emoji. Beleza? Bem tranquilo, bem tranquilo. Aqui link, aqui parceria. É bem tranquilo isso aqui. Colaborador, essa parte aqui, se você tiver que marcar alguém na sua postagem, é só colocar o arroba da pessoa ou o link da pessoa aqui. Agora aqui que vem o pulo do gato, ó, opções de programação. Não clique em publicar. Se você clicar em publicar, vai publicar imediatamente. E o nosso intuito é programar. Então você vem aqui, definir data e hora. Então você escolhe a data que você quer, 21. Aí tem aqui julho. Você pode programar um mês, tá vendo? Até o dia 20 de julho. Hoje é dia 21 de junho. Você tem até o dia 20 de julho. Eu vou deixar aqui dia 13, sábado. 13 de julho. Qual o horário que você quer que publica? No Facebook. Ah, no Facebook eu vou deixar às 18 horas. É só mudar o horário aqui. Instagram. Se você quiser data diferente. Escolhi para o Instagram dia 5 de julho. Que horas que vai ser publicado no Instagram? Hum, 8 horas da manhã. Prontinho. Agora é só clicar em programar. Belezinha. Olha aqui, já até apareceu aqui dia 13, sábado. Tá programado às 18 horas para publicar no Facebook. E na sexta-feira, 5 de julho. Tá programado aqui para publicar às 8 horas da manhã no Instagram. Esse foi a programação de um post no feed. Agora vamos ver a criação de um stories. Eu vou vir aqui, vou adicionar. E eu quero adicionar uma sequência de 4 stories. Mas esses stories, eles têm que estar em ordem. Eles não podem estar bagunçados. Não podem estar fora de ordem. É essa a ordem que tem que ser ela. Porque ele tem uma capa, olha. Ele tem uma capa e é um passo a passo. Tem o passo 1, passo 2, até o 5. Então eu preciso dessa ordem. O que eu vou fazer aqui na hora de programar? Vou escolher a data. Vamos supor que eu quero o dia 19 de julho. E aqui eu vou colocar um horário de 18 horas. Beleza, programei. Vai demorar um pouquinho, porque é normal stories carregar. Muita coisa. Beleza, aí tá aqui. Todos 18 horas. Só que eu já vi que tá fora de ordem. Você perceber que aqui, ó, a capa. Aí depois tem o último stories aqui. O segundo tá no terceiro. E o terceiro tá no último. Então o que eu vou fazer? O que eu quero primeiro, eu vou deixar 18 mesmo. O que eu quero segundo, que apareça em segundo lugar. Eu vou vir aqui, clicar nele. E editar. Eu vou em reprogramar. E aqui no 18, eu vou colocar 18 e 1. E reprograma. Agora, o que é pra ser o terceiro? Eu vou editar. Vou reprogramar também. Vou colocar 18 e 2. Reprograma. E o que é pra ser o último? Editar. E vou reprogramar. Para 18 e 3. Isso aí é uma falha do queridíssimo Zuckerberg, tá? Eu acho que vou até dar uma ligada pra ele pra saber se eu ganho alguma coisa com isso. Dar esse spoiler pra ele aqui do que tá acontecendo. Bom, agora sim. Vai ficar na ordem, ó. 18 é a capa. 18 e 1 vem o 2. 18 e 2 vem o 3. 18 e 3 vem o 4. Acabou. Certinho, bonitinho. Esse é o cuidado que você tem que ter na hora de programar o Stories, porque senão ele vai sair todo bagunçado. Todo fora de ordem. Vai ficar uma vergonha. Agora vamos fazer um Reels. Pra fechar com chave de ouro. Vem aqui. Eu vou deixar os dois marcados. Vou adicionar o vídeo. Top 7 filmes inspiradores que... Ele já carrega com o som, porque tem o som. O som é importante, eu vou te mostrar mais pra frente. Já já você vai saber por que é importante o volume. Por enquanto eu vou deixar mudo. Beleza, tá carregando aqui. Enquanto isso vamos colocar a legenda. O vídeo já carregou, coloquei a legenda, a descrição. Vem aqui, você pode escolher uma imagem pra CAK. Carregar a imagem. Eu vim aqui, já escolhi uma capa. Ótimo. Já tá tudo no jeito aqui. Se eu tiver alguém pra adicionar, adiciona aqui. Avança. Aqui nessa parte você pode escolher uma música pra colocar. E é nessa parte que é o áudio importante, por exemplo. Aí você vai e liga o áudio aqui de novo pra saber se deve ser. Já prepara o print aí pra seguir quem é maravilhoso. Ok, a música me agrada. Só que eu vou mexer no volume e eu vou deixar o áudio original 100%. E o volume do áudio da música eu vou baixar pra quase nada. E em quarto lugar está o filme Estrelas Além do Tempo. Estrelas Além do Tempo. Aí ficou bom. Agora avança. Beleza. Público. Permitir, permita. Eu permito tudo porque eu quero engajamento. Beleza. Agora programar. Programe para o dia que você quiser. Para a hora que você quiser. Prontinho. Colocou a data. Colocou a hora. Programar. Certinho. Tudo nos conformes. Vem aqui em Planner. Dá uma conferida. Tá tudo no jeito. Tudo no esquema. Então isso aqui, ó. Adianta bastante a vida do criador de conteúdo. Eu espero que tenha sido útil. Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo vídeo. Boa sorte. E sucesso a todos. Boa sorte. Boa sorte.